Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. E a caridade, onde fica? Esses dias eu estava lendo um artigo da Terezinha Colley e achei muito interessante para a gente falar sobre ele aqui, porque serve tanto para nós, dentro das nossas casas espíritas, especificamente para isso, artigo, como para qualquer outro ambiente religioso. Porque é comum no meio espírita, diante de certas circunstâncias, nós ouvirmos confrades, ouvir umas pessoas ali que são trabalhadoras do lugar, usar a clássica pergunta, e a caridade, onde fica? Quando a gente está tomando alguma atitude, né? Porque na casa espírita, quando a gente tenta estabelecer algumas normas de procedimentos, em outros lugares também, visando a harmonia, visando o bem-estar de todos, logo surgem companheiros que se julgam caridosos, questionando sobre a caridade. Vamos explicar melhor. Quando nós sugerimos que os trabalhadores procurem vir aos centros banhados, com roupas limpas, logo vem alguém dizendo assim, isso é falta de caridade para com os trabalhadores mais simples. Oras, o que que higiene pessoal e roupa limpa tem a ver com luxo? Errado seria as pessoas que frequentam a casa, ou aquele ambiente, terem que receber um passe de um médio que não usa desodorante. Ou seja, falta de caridade seria fazer com que os demais frequentadores e trabalhadores respirassem aquele odor fétido de uma pessoa que tem aversão a seio pessoal. É como eu sempre falo, quando a gente vai falar, dar um passe na pessoa, a gente levanta as mãos e fala, pensa em Jesus. Imagina uma pessoa dessa dando um passe na gente, quando ela mandar levantar as mãos e pensa em Jesus, a pessoa já cai com aquele cheiro que ela sente. E quando se pede para que os alunos dos variados cursos no centro, ou mesmo num trabalho espiritual, permaneçam em silêncio, não faltam também companheiros alertando sobre a falta de caridade. Oras, mais uma vez a gente diz. deixar as pessoas falarem e cochicharem à vontade, no tom de voz que quiser, não seria falta de caridade para com aquelas pessoas que deixam seus afazeres, suas famílias, seu lar aconchegante, para se dedicar ao estudo, ou assistir uma preleção, ou assistir uma palestra? Ou seja, temos que ter caridade para com essas pessoas, pois esses não vieram ao centro para serem obrigados a ficar ali ouvindo conversa fiada. Vieram com seriedade, para prestar atenção, para aprender de alguma maneira. E no caso, que é comum também, a gente vê crianças que acompanham seus pais nas palestras na casa espírita, e quando são solicitados que os pais cuidem das crianças para não deixá-las ficarem fazendo barulho, para não deixá-las ficarem fazendo bagunça, porque tem gente que quer, tem criança que quer virar o lugar onde chega de cabeça para baixo. Surgem logo os olhares inquisidores daqueles que pensam que essa atitude é uma falta de caridade. Uma vez que os pais, coitados, estão ali também para aprender, para verem as preleções, para verem as palestras em paz. Aí a gente questiona, a gente pergunta, e os demais assistidos? Não terão eles o direito e a tranquilidade de assistir o evento também? Então, assim também acontece, por exemplo, quando a gente solicita que as pessoas desliguem seus telefones celulares, ou mesmo que coloquem no modo silencioso, assim como quando nós pedimos para que não reserve lugar, não fique reservando lugar para outras pessoas que não chegarem, a gente não sabe nem se elas vão chegar. Então, muitos pseudos caridosos também repetem que isso também é falta de caridade. Diante disso, analisando isso, não seria falta de caridade para com o preleitor ele assistir alguém atendendo o celular enquanto ele está proferindo uma palestra? Isso é uma falta de educação, uma falta de respeito. Assim como vemos pessoas assistindo uma palestra de pé ou uma preleção em muitos lugares, lá com a blusa, com a bolsa, com o guarda-chuva, segurando a vez para a outra, e outros em pé assistindo. Isso não é falta de caridade? Então, meus amigos, o espiritismo é a doutrina da razão, é a doutrina do bom senso. Então, nós não podemos ser tolos a ponto de voltar o nosso olhar caridoso somente para um dos lados. Temos que ter a visão do conjunto, lembrando sempre que a caridade deve ser acompanhada de justiça e do amor, senão ela pode se tornar tola e míope. No livro dos Espíritos, quando é abordado os caracteres do homem de bem, os benfeitores falam do senso de justiça, dizendo que o homem de bem sacrifica seus interesses por amor à justiça. E quanto a nós, espíritas ou de outras religiões, temos sacrificado os nossos interesses pessoais por amor à justiça? Ou ainda nós estamos pensando que levar vantagem é uma virtude? Porque muita gente acha que levar vantagem é virtude. O cristão verdadeiro não deve permitir-se jamais uma caridade tendenciosa. Ou é caridade ou é apenas conveniência. Devemos analisar isso. E antes de proferirmos a sentença fatal e a falta de caridade, vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, verificar se não estamos fazendo exatamente o que julgamos errado para os outros. Se somos espíritas, devemos balizar nossas atitudes pelas orientações que nos são trazidas pela doutrina espírita, pelo evangelho de Jesus. Ou então devemos abandoná-las por julgá-las desprovidas de argumentos convincentes? O que não devemos fazer é amoldar os conceitos espíritas claros e lógicos às nossas conveniências. Vamos prestar mais atenção nisso. E quando a gente for proferir essa palavra e a falta de caridade, pensar se realmente é falta de caridade ou estamos usando o senso de justiça. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto